Bem-vindo ao curso de fluxo de caixa simples do zero para empreendedores. Por mais de 20 anos trabalhei em empresas de grande porte e prestei consultoria empresarial para micro, pequenas e médias empresas. Durante muitos anos dando consultorias, pude identificar que o que falta para o empreendedor brasileiro não são ferramentas de gestão, mas sim habilidades simples para gerir o seu negócio financeiramente. Meu objetivo é que todo empreendedor brasileiro saiba fazer um fluxo de caixa simples, pois eu acredito que um Brasil melhor é feito de empresas melhores. Você vai aprender a definir o valor do seu estoque ideal, ponto de equilíbrio, prolabore, capital de giro e fazer o planejamento financeiro da sua empresa. Ao final, você vai entender como ter lucro na sua empresa mesmo em momentos de crise. Você vai aprender o mínimo possível sobre Excel para poder operar sua planilha de fluxo de caixa. Como inserir conteúdos em células, fazer fórmulas básicas, copiar e editar células. Vai aprender também sobre os conceitos básicos do que é prolabore, lucro e como calcular. Assim como ponto de equilíbrio, estoque ideal e capital de giro. Eu criei esse curso para pessoas que são donas do seu próprio negócio, mas estão tendo dificuldades financeiras. Meu objetivo é que saibam fazer o planejamento financeiro de forma simples, mas eficaz, permitindo tomar decisões estratégicas, como compra de equipamentos, mercadorias e investimentos, assim como retirada do lucro de forma sustentável para o negócio. Assista uma aula grátis e se inscreva no curso de fluxo de caixa simples do zero para empreendedores. Nos vemos lá no curso. Um grande abraço. Sucesso!